o salve salve galera aqui é o rosa e bem vindos a mais um vídeo de fish feed grow galera bora jogar hoje a gente vai tentar abrir aqui os presentes de final de ano certo que deram para gente aqui vamos jogar aqui com a crayfish que é a famosa lagosta vamos a gente consegue abrir ali aquelas caixas ali ó que é onde tá os presentes vamo lá vamo lá vamo lá galera onde será que tá essas caixas hein mano não faço ideia de onde que é eita pica faço ideia de onde que é mano fazer isso não fazer isso não fazer isso não fazer isso não ai meu deus do céu cara já comecei comecei mal galera vamos ver aqui não é uma bicha de ponta cabeça velho e aí ó mano ó cadê onde que tá esse presente que eu tenho que vir aqui para fora e como é que eu vou passar aqui meio desses bichos para abrir meu presente como é como é como é como que é como que eu vou fazer isso deus brinquedo a deus presente ai meu deus é um bicho aqui em cima de mim de novo ai 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 cadê naquelas árvores ali eu acho em aquelas árvores ali galera vamos lá velho eu quero abrir meu ai 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 não me pegue não me machuque não me maltrate ai 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 opa deixa eu comer esse aqui ó hum delícia um biscoitinho 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 belichos cadê velho mano aquelas árvores ali é cenário cara nem tem nada não tem como ir lá não bliver deixa eu ver não é ao mundo tem um biscoitinho beimanov pelo amor de deus ai meu deus do céu que bicho bicho estupido ai 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 como vou passar aqui aqui Lamborghini ansipa ah Jesus morri 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 mari mori muito também muito só eu só o milagre salvou eu Finge que eu não tô aqui, ó. Finge que eu não tô aqui, hein. Passar nesse mato de papel aí, eu não tô aqui. Achei a árvore. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, eu tô tão perto. Tão perto e tão longe ao mesmo tempo. Será que tem uma boluna ali? Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Abre, 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 abre. Deus, cadê o presente? Cadê o presente, mano? Ai, ai, ai. Consegui. 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 Que dá, moleque. Tinha que pular lá em cima. Aí. Travar o lacinho aqui em cima, cara. Abre outro. Beleza? Agora só falta esse daqui, tem que subir na árvore. Pegar esse aqui. Tá, era só um novo mesmo, é só esse aqui mesmo. Vamos ver. Vamos ver qual que ele é. Ah, é a cobra. Haha, então tá bom. Vamos fazer 20 moedinhas aqui pra gente pegar a cobra. Boa, galera. Consegui aqui as 20 moedinhas que faltavam pra gente conseguir a nossa roupa, né? Que a gente já destravou. Vamos lá, vamos pegar ela lá. É a cobra, galera, ó. Electrowell. Olha aí, que massa, velho. Tá. Eita. Eita lasqueira. Já comeu aqui uns bichinhos? Olha isso. Nossa, que incrível, velho. Olha, é tipo um bagulho mutante, velho. Olha. Nossa, que da hora. Que irado, galera. Olha isso. Nossa, que demais, velho. Olha. Que show, velho. Olha que da hora, galera. Vamos lá, vamos lá. A gente é a cobra. Que dá... Dá um raio. Dá raio, hein? Dá raio sinistro. Ela é muito rápida, galera. Ela é muito rápida, essa cobra, velho. Vou pegar aqui, galera. Vai ter um barulho de chuva aí no fundo, aí. É que tá chovendo muito aqui, tá? E a gente tem que vir, mano. Nossa, tem um bichão ali, já. Não. Não, não, não. Não quero perder ela, não. Não posso perder ela, não. Calma aí, calma aí. Caraca, maluco. Vem pra cá. Eu tô com um de uma. Eu não quero perder ela. Esse negócio, esse choque que ela dá, galera, é um mecanismo de defesa, hein? Não é pra atacar. É pra defender quando algum bicho vem a morder a gente. Olha, você sai daquela lagosta terrível de controlar. Puxa aí, eu acho que eu consigo morder, hein? Vem aqui. Caraca, maluco. Caraca, vem aqui. Vai, 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 vai. Tá o choque, tá o choque, tá o choque do Tromão. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Aí, aí, aí. Meu Deus, o bicho veio aqui, mano. Caraca, tem que sair daqui. Tem que sair daqui. Esse bicho aí não dá, não. Esse aí é muito grande. É um peixe tigre, velho. Nossa, quase que ele se lasca, velho. Ah, aqui tá a correnteza. Vamos pro lado errado, velho. Tô com medo de perder. Tem que ter pelo menos 10 de moeda, sabe? Vamos perder. Caraca, 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 caraca. Vai, mano. Vai. Enche logo. E... Tá vendo as piranhas tudo devorando ali. Bicho muito grande, não dá, não, velho. Tem outra aqui na frente. É, não, cara. tem um outro aqui na frente que eu como que nasce esse bicho aqui e essas para cu aqui e ele vai ver consigo consigo aí é uma morte bem rápido vem e se ficar grande cara preciso aí pronto pronto o que é esse pau desses bichos o tanto o mordi 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 a misera e aí dá um choquinho do trovão deixa ele cansadão e eu morrer puta na acredito olha o que que spawnou aqui ah não acredito não acredito que a faça o nome é esse bicho vai ai meu deus do céu olha o tamanho do peixão olha o tamanho do peixão que eu peguei ah esse aqui vai ser bom demais hein olha que peixão arrancando várias lapas dele esse aqui vai dar vai dar o que a gente precisa hein mano mano tô meia hora mordendo esse bicho aqui aí queridão pronto pronto venha não venha não venha roubar meu bagulho aqui não vai daqui bom galera ó já tô com 21 balinhas vamos lá vamos pegar nossa essa cobra seletora aqui ó o tratorzão aqui espero que eu não perca ela rápido velho da outra vez eu perdi ela tão rápido mano aí nasceu nasceu o bagulho nasceu doido aqui ó vamo lá minhas irmãs sou um ciborgue sou seu irmão ciborgue opa já vi um ranguinho ali já ai não esse bicho aí é sinistro vamo lá pronto já dei o choque nela o choque do trovão ela já ficou como daquele jeito ó já ficando aqui ó preciso pegar pelo menos 20 carninhas pra não morrer as piranhudas iiii caraca já tá um peixe do tigre aqui velho oh jesus esse peixe aqui é teta esse aqui bonequinho peixe aqui é teta esse aqui eu matei ele com a lagosta oh vem aqui mano vou dar um choque do trovão em você mano vem na manozinha na manozinha ei 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 tigre tigre não tigre não tigre não tigre não tigre tigre ali ó olha o tanto de comida que tem ali cara nossa nossa deixa eu ir lá deixa eu ir lá uuuuuh uuuuuh peguei 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 ele não mexe comigo caraca mexe sim velho alguém atrai o tigre pra longe alguém atrai o tigre pra longe ele não gosta das piranha velho fica bravo com as piranha é o tanto de rango que tá ali velho ai meu tio não vem pra cá não nossa o tigre é muito forte galera não dá não 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 acredito que eu morri de novo uuuuuh não 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 ah mano vou ter que pegar essa bicha aqui de novo ah vai tomar banho ah mano ah galera ó tá aí mano eu não vou mais jogar não velho já cansei já de começar já comecei três vezes com essa desgraça pô a cobra lá morre muito fácil mano ela é muito visada cara só os bicho grande que vem pra cima dela bom ó vamos ficar por aqui se vocês quiser aí um vídeo tentando deixar ela grandona aí certo a gente faz um vídeo deixando ela grandona e tem outras skins também de bichos novos tem golfinho no mar agora galera se vocês quiserem aí ó deixa enche o vídeo de like e deixa os comentários aí ó que a gente vai fazer mais uns dois videozinhos de e de grupo para mostrar todas as novidades da atualização de natal certo é isso aí para que vocês tenham gostado do vídeo aí galera ai galera ai lá vou eu pegar vinte moedinha de novo demora demais tem uns quatrocentos bichinho espero que vocês tenham gostado galera deixa eu gostei dá aquela marretada de machado encantado no like galera certo? se inscreve no canal vejo você no próximo vídeo um abraço aí uaii 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 uaii